Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande Fieri Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande Fieri Rural, comece bem o seu dia Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o nosso programa Grande FM Rural desta quarta-feira, dia 26 de junho Hoje vamos destacar que títulos do agronegócio apresentam bom desempenho e crescem em maio Floração antecipada preocupa produtores de pêssego Negócios de milho começam a retornar no Rio Grande do Sul Produtores de cítulos celebram boas perspectivas Tudo isso e muito mais dentro de instantes no Grande FM Rural For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã Vinte e dois, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e dois Amigo agricultor Nós da Agro Jangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta Colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores E confira as novidades Agro Jangada e Singenta Estar sempre ao seu lado Esse é o nosso compromisso Agro Jangada Uma empresa do Grupo Singenta O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira Na região centro-oeste, a onda de calor segue estacionada sobre a parte central do Brasil Por isso, mesmo estando no inverno, deveríamos ter um dia de aumento nas temperaturas e sem previsão de chuvas Em Brasília, no Distrito Federal, as temperaturas oscilam entre 16 e 27 graus Em Cuiabá, no Mato Grosso, o calor deve ser ainda mais intenso Com os termômetros marcando entre 21 e 35 graus Em Mato Grosso do Sul, a previsão é de sol, tempo seco, sem previsão de chuvas em todas as localidades do estado Lá em Campo Grande, por exemplo, as temperaturas ficam entre 17 e 30 graus Em Dourados e região, deveríamos ter um dia de sol, tempo firme, mesmo com aumento de nuvens no decorrer do período E segue sem previsão de chuvas, porém as temperaturas seguem agradáveis ao longo do dia As temperaturas ficam entre 17 e 30 graus Informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Grande FM A Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Cooper, oferece o que há de melhor em defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho, pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado Além das sementes KWS, com alta tecnologia VIP 3, que proporcionam a maior tolerância a insetos Casa da Lavoura, inovação, qualidade e equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, fone 3426-7288 Em Douradina, 3412-1171 Em Dourados, tem Trator Solo, 25 anos no mercado, com amplo estoque de peças KUM Peças para todas as máquinas e implementos da marca KUM Toda linha de filtros, rolamentos, retentores lubrificantes, grades e discos com atendimento diferenciado e personalizado e agilidade na entrega A Trator Solo oferece assistência técnica em todas as marcas de máquinas agrícolas Com uma equipe treinada e capacitada de pós-vendas Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas KUM no mundo A Avenida Marcelino Pires, 7530 Jardim Márcia Ouça agora as cotações agropecuárias As taxas dos CDBs pré-fixados seguem em alta, enquanto os ativos bancários acompanham o movimento de títulos públicos Ao mesmo tempo, os pós-fixados devolveram parte do prêmio depois do mercado passar a precificar a manutenção da taxa Selic de 10,50% ao ano Na última quinzena analisada, a remuneração dos títulos bancários com taxas fixas desde a emissão chegou a 13,70% ao ano O equivalente a cerca de 1,14% ao mês Já os números do mercado agropecuário seguem tendência de estabilidade aqui no estado Com a rouba do boi gordo cotada a R$ 211,60 Vaca gorda R$ 195 A soja sendo comercializada aqui no estado a R$ 125,61 E o milho R$ 50,00 Tornearia e metalúrgica Agro Inox Service Serviços agrícolas e industriais Serviços de corte e dobra de chapas de aço inox Serviços para armazenagens e fabricações diversas Queremos atender você empresário e produtor rural Em todos os serviços de manutenção e instalação de equipamentos Tanto para armazenagens agrícolas como também em tornearia metalúrgica Agro Inox Service Rua Maria Mércia Machado 660 No Jardim Ibirapuera Fale com Leonardo no 999-5494-32 Comide 50 anos de tradição, confiança e parceria com o agronegócio 50 anos de bons serviços prestados Honestidade e trabalho sério Conheça a nossa nova loja na Avenida Guaicuruz Próximo ao Parque Avorada Pensada para você, amigo ou produtor rural Sinta-se em casa Nossa equipe lhe espera para uma boa roda de conversa Além das melhores soluções para a sua lavoura Comide Há 50 anos, sua amiga no campo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Na região administrativa da Ematur de Bagé A colheita de citros está em pleno andamento Com boas perspectivas de produtividade e comercialização Especialmente na fronteira oeste Abrangendo Massanambara e São Borja Além de Alegrete Em São Gabriel Onde estão sendo colhidas bergamotas E também a bergamotas octuço e também do céu Bem como laranjas de umbigo Com os tratamentos fitossanitários Sendo mantidos, estão rigorosamente em dia Na região de Erechim A colheita de bergamotas das variedades Caí e Nardcote Além de Cleminules e Pocan Estão em curso com produtores recebendo cerca de R$ 2,10 por quilo Devido a uma expectativa de colheita de laranja de cerca de 30% menor A ocorrência de Gerning em São Paulo Que afeta drasticamente os pomares Os preços pagos ao produtor estão subindo A colheita de laranjas precoces com a IPA e a Salustiana Está quase colhida com preços variando entre R$ 1,50 e R$ 2,00 por quilo Já a colheita da variedade Valência Continua mesmo com baixo grau Briggs E o preço de R$ 1,30 por quilo Em Frederico Wenschwallen A colheita das variedades precoces Como a bergamota Pocan e Caí Continua com vendas de R$ 35,00 e R$ 45,00 Entre R$ 55,00 e R$ 60,00 por caixa De R$ 22,00 respectivamente Os preços da laranja de umbigo da Bahia Variaram de R$ 2,00 até R$ 2,50 por quilo Enquanto as variedades Iapá 73 e a Salustiana Para consumo in natura São vendidos a R$ 1,50 ou R$ 1,60 por quilo Para a indústria de sucos Entre R$ 1,10 e R$ 1,20 por quilo Na região de Soledade O retorno do sol favoreceu a maturação Melhorou a qualidade dos frutos da bergamota em colheita A laranja de umbigo precoce também Está sendo colhida com baixa produtividade Mas de boa qualidade A produção de citros este ano Está abaixo do normal devido ao período chuvoso Durante a fase de floração Os preços da bergamota variam Entre R$ 1,50 e R$ 2,20 o quilo Olha, a comercialização de milho No estado do Rio Grande do Sul Começa a dar sinais de retorno Segundo informações da TIF Agroeconômica O mercado começa a retomar Com algum movimento de compras Indicações de fábricas Que hoje com preços estáveis Santa Rosa R$ 64,00 a saca Não me toque, Imaral e Garaúma De R$ 65,00 e Frederico Wenzwein A R$ 63,00 a saca Em Santa Maria 2 mil toneladas Rodaram R$ 65,00 por saca A CIF Indústria Negócios importados também E lajeado Com mil toneladas vendidas Por R$ 61,00 a saca Comentam especialistas da agroeconômica A semana terminou com inerte E cotações mantidas em Santa Catarina Na sexta-feira passada Com produtores com pedidos Ao menos de R$ 2,00 acima Dos preços normais Em que compradores indicam A partir de R$ 62,00 No interior R$ 64,00 Em fábricas Indicações de R$ 60,00 em Concórdia E Campos Novos Com menos R$ 1,00 Sendo R$ 60,00 em Chapecó R$ 62,00 em Rio do Sul Nas indicações do Porto R$ 57,00 a saca Para agosto R$ 58,50 para setembro R$ 60,00 para outubro Ao oeste do estado 2 mil toneladas foram realizadas No CIF A R$ 63,00 com entrega imediata E pagamento para 30 dias No Mato Grosso do Sul Os produtores retraem vendas Apesar de indicações de R$ 2,00 mais altas Em Maracajú Indicações de R$ 0,48 Ou seja, mais R$ 2,00 Dourados R$ 47,00 mais R$ 1,00 Na Viraí R$ 45,00 E São Gabriel do Oeste R$ 47,50 mais R$ 1,50 O mercado apresentou Ritmo bastante lento Onde produtores iniciaram Pedidas de R$ 48,00 Com retirada nas propriedades Não ouvimos negócios Então, portanto Até o final da semana passada Em relação a números diferentes Destes apresentados E olha, o Boletim de Finanças Privadas Do Agro Destacou o desempenho atual Dos principais instrumentos privados De financiamento do agronegócio Como letras de crédito Do agronegócio O LCA E as cédulas De pronto rural CPR Essa última edição lançada No site do Ministério da Agricultura E Pecuária O Mapa O estoque da LCA Em maio Apresentou um crescimento De 15% Se comparado ao mesmo Período do ano passado Saindo de R$ 409 bilhões Para os atuais R$ 471 bilhões Apesar da queda De 1% Nos estoques Desse título No intervalo Dos últimos 5 meses No caso do CPR O movimento Ao longo dos últimos 12 meses Confirma a tendência histórica De crescimento no volume E no valor de estoques Destes títulos Desde o início Da obrigatoriedade De registro De sua emissão Em 2020 Em maio O estoque do CPR Atingiu a marca De R$ 340 bilhões Valor 37% superior Ao observado No mesmo período De 23 Apesar de representar Um volume menor No fim De recursos disponíveis Para o financiamento Privado do setor Quando comparado Com outros instrumentos Os fundos de investimento Nas cadeias produtivas Do agronegócio Continuam apresentando Taxas de crescimento Significativas Entre os anos De 2023 e 2024 E em maio deste ano O patrimônio líquido Desses fundos Cresceu 147% Em relação ao mesmo Período de 23 Passando de R$ 14,10 bilhões Para R$ 34,77 bilhões Em apenas 12 meses E na região Administrativa De Caxias do Sul Lá no Rio Grande do Sul Os produtores De pêssego Aproveitaram os dias Ensolarados Para dar prosseguimento Às práticas Culturais Dos polmares De acordo com o informativo Conjuntural Divulgado pela Ematur Foram realizados Tratamentos De inverno Podas Secas Arqueamento Das pernadas Das plantas Novas Além dos plantios E replantios De coleta De amostras De solo Correção de solo Demarcação De sistematização Ou também A implantação De novas Tecnologias Nos pomares A primeira quinzena De junho Foi marcada Por temperaturas Diurnas E noturnas Elevadas Para a época Resultando Em um avanço Na floração Das variedades Precoces BRS Campai E PS De cedo Esse fenômeno Foi especialmente Observado Em pomares Localizados Em regiões De microlima Aliás Microclima Observando Em pomares Que são Localizados Em regiões Que tem próximos A Caí E também A Antas Algumas áreas Já estão Inclusive Em plena floração Os produtores Iniciaram Também a poda De inverno Nessas áreas Mas estão Preocupados Com as possíveis Ondas de frio Que podem Prejudicar A floração Ou os frutos Jovens Em desenvolvimento Em resposta A essas condições Os tratamentos De inverno Estão sendo Submetidos Pelos primeiros Tratamentos Fitosanitários Na floração A hematura Asca Continua A monitorar A situação E a fornecer Orientações Técnicas Para auxiliar Os produtores A minimizar Os impactos Climáticos E a garantir A saúde Das plantações O Laticínios Cambi Está sempre inovando Para atender A seus consumidores E agora Além de produzir O leite de qualidade Também está oferecendo Toda a delícia Do queijo Tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida Láctea Manteiga Requeijão E outras delícias Com a marca Cambi Na hora de suas compras Peça produtos Cambi Leite que é leite É leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Wilton Pneus Sua melhor opção Em dourados Pneus Agrícolas E industriais A pronta entrega Em três vezes Sem juros Pneus para veículos De passeio Nacionais Importados Em doze vezes Sem juros Conheça o showroom Da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires Duzentos e oitenta e três Próximo ao Parque do Lago Ou ligue Três quatro dois um Sete sete zero zero Repetindo Três quatro dois um Sete sete zero zero Wilton Pneus Especialista em pneus Ponto final No nosso programa Grande FM Rural de hoje Obrigado a cada um de vocês Pela sintonia aqui conosco Claro Amanhã se Deus quiser Nós estaremos de volta Trazendo informações Para o homem do campo Para o produtor rural De maneira geral E claro contamos novamente Com a sua audiência Um forte abraço a todos E até o nosso próximo programa